Música Minha mulher começou a discussão Mas a câmera é de atenção Eu peguei o celular E nós já precisamos chamar meu irmão Perguntei meu diário rogé Que hoje a noite comparecer Assim que o ensaio da visada faz o que é que é A você, a você, a você, a você Eu tô brigando com a mulher em tem Eu vou na fuga média Ui, patiú, na onde é o Mandélia? Ui, patiú, na onde é o Mandélia? Ui, patiú, na onde é o Mandélia? Eu tô brigando com a mulher em tem Eu vou na fuga média Ui, patiú, na onde é o Mandélia? Ui, patiú, na onde é o Mandélia? Ui, pátio, na onde é o Mandeira Minha mulher começou a discussão Mas eu quero negar a pinção Eu peguei o celular Até nós já pros chamamos de mão Perguntei no dia de rolê Que hoje a noite comparecer Assim que eu ensario, já tu faz o que que é A você, a você, a você, a você Eu tô brigado com a mulher, então eu vou na fuga média Ui, pátio, na onde é o Mandeira Ui, pátio, na onde é o Mandeira Ui, pátio, na onde é o Mandeira Eu tô brigado com a mulher, então eu vou na fuga média Ui, pátio, na onde é o Mandeira Ui, pátio, na onde é o Mandélia? Ui, pátio, na onde é o Mandélia? Eu tô brincando com a mulher, então eu vou na fuga média Ui, pátio, na onde é o Mandélia? Ui, pátio, na onde é o Mandélia? Ui, pátio, na onde é o Mandélia?